O meu nome é Jane Celeste e eu vou ler um texto do meu amigo Vitor Menezes. Olá, meu nome é Vitor Menezes. A minha relação com a Unirio é de muito amor. Fui aluno da Escola de Teatro duas vezes. No curso de formação de atores de 1971 a 1973, no prédio da Uni no Flamengo, participei de diversas encenações e de outros cursos oferecidos. Conviver com Bede Paiva, Pernambuco de Oliveira, Gloria Boitemiller, Nelly Laporte, João Bittencourt, Alexandre Orvat, João Guimarães Vieira, Mário Telles, Roberto de Cleto, Orlando Macedo, Chico Fernandes, Edson Simão, Hélio Echibauer, Maria Clara Machado, foi uma experiência única. O curso de direção realizei de 1982 a 1986, já nas novas instalações da URCA. Com todos os meus queridos professores, mantive uma relação maravilhosa e a todos agradeço a lapidação que em mim promoveram. Fui também funcionário da Unirio, ingressei em 1976 na antiga FFERJ, sobre a presidência do professor Bede Paiva. Ocupei vários cargos, sendo o último o de programador cultural, tendo realizado inúmeros eventos como seminários, fóruns, encontros, exposições e muito mais. Participei também do processo de transformação da FFERJ em Unirio, tanto na parte administrativa como em outras, como a comissão encarregada da escolha do nome. Com Guilherme Figueiredo, reitor da Unirio, participei da catalogação de fichas, diagramação, paginação e revisão final da sua tese de doutorado em Letras, Faculdade de Letras, UFRJ, para uma poética da tradução do teatro em verso de Molière, Tartufo 79, tendo registrados agradecimentos tanto na tese como no livro editado pela Civilização Brasileira. Obrigada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma